Domingo é na Record, no início da tarde. É só alegria. Olimpiadas. Tudo é possível com Ana Hickman. Logo após o Tudo é Possível, Mano Quietinho e Mendigo invadem a mansão de Ana Hickman. Top Model, o reality. Logo após Top Model, uma surpresa no sonhar mais um sonho. Você vai conhecer o novo lar dessa nova família. Programa do Gugu ao vivo. Logo após o Programa do Gugu, supla a fala da polêmica entre o rock e o sertanejo. Muito bom esse sertanejo do caramba. Domingo Espetacular. Logo após o Domingo Espetacular, animais em perigo. A crueldade humana contra bichos indefesos. Repórter Record com Marcelo Rezende. O melhor domingo é aqui.